Uma das etapas mais importantes da jornada da sustentabilidade, sem dúvida, foi o sistema de reuso de efluentes. Após os processos de ultrafiltração e osmose reversa, desde o início das operações, nós já conseguimos reaproveitar mais de mil metros cúbicos de água. Essa água, após o processo, alimenta as nossas caldeiras e torres de resfriamento. E como tudo e qualquer processo de tratamento de efluentes, há a geração do lodo, que, através do nosso processo de prensagem e secamento, nós já conseguimos reduzir em mais de 40% o volume. O programa Zero Aterro não possui foco apenas no meio ambiente. Com a reciclagem de 100% dos nossos resíduos, nós garantimos indiretamente cerca de mil novos empregos. E aqui na Central de Resíduos é onde toda a mágica acontece. Aqui, armazenamos e separamos todos os resíduos que chegam de toda a extensão da taqueda para envio posterior da destinação final. E as técnicas que nós usamos aqui é a reciclagem normal para os resíduos não perigosos, o coprocessamento e a mais nova técnica, que é a pirólise, onde transforma os resíduos perigosos em água, óleo e carvão. E não apenas os resíduos produtivos passam por esse processo. Resíduos como bitucas de cigarro, cápsulas de café, esponjas, lacres e tampinhas, PET, também fazem parte do projeto Zero Aterro, onde nós garantimos também a reciclagem desses resíduos. Nós pensamos nos pequenos detalhes, pois acreditamos que eles fazem grandes diferenças. Já falamos sobre resíduos e água, agora falaremos sobre emissões. Até 2030, a taqueda reduzirá 100% das emissões geradas nos processos Fabris. E até 2025, 40% dessas emissões. Um dos próximos projetos que nós lançaremos serão as caldeiras elétricas, que hoje são os maiores consumidores do gás natural, que é o que gera as emissões de CO2. O próximo passo também será reaproveitar o calor gerado pelo sistema de compressores, que fará com que a água das caldeiras já entre aquecida em uma temperatura maior, perfazendo a economia de energia elétrica também. Uma empilhadeira movida a combustão de LP, rodando aproximadamente 2 mil horas, emite 16 toneladas de CO2 por ano na atmosfera. Ao adquirir uma empilhadeira elétrica, nós deixamos de emitir toda essa quantidade para a natureza, além de garantir conforto e segurança para os nossos processos e pessoas. Essa é a jornada da sustentabilidade. E esse é o nosso jeito de fazer meio ambiente. Colto emissões que o número 7 Som Sociей Ediard das Plenivas no Rio 아이� do dia, hojevoir o cheio deima Nord. Demonstrativas na aplicação são os maiores. Então, este lado de nós é o MARIO da Universidade. Imitação para ter uma quantidade denelas, onde pode fazer um artführão no café de propósito que o RG. Obrigado.